Bem, hoje o que a gente vive no Brasil e no mundo é um cenário de altíssima volatilidade. Muitas pessoas pensam assim, poxa, nesse cenário de volatilidade, qual o papel que o gerenciamento de projetos pode exercer? E eu digo o seguinte, nesse momento de volatilidade é exatamente o momento em que a gente precisa ter excelência na entrega dos projetos, porque é exatamente o momento onde o dinheiro é menor, o prazo é menor, a instabilidade é maior, o risco é maior. Então é por isso que essa é a hora para se investir e aplicar as melhores práticas e as melhores técnicas. Um congresso como esse congresso promovido pelo PMI de Porto Alegre é uma oportunidade ímpar, não só de você adquirir conhecimento, como também de você compartilhar a sua experiência, fazer o seu networking, conhecer as pessoas. E a finalidade do workshop, tanto do PMDOM quanto do PMRank, é promover o conhecimento através da iteração, através não só de uma apresentação formal, mas como vivenciar o conteúdo e o conhecimento. Bem, o PMDOM workshop é uma forma iterativa de aprender a executar projetos. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você tem um objetivo e você tem aquela dificuldade, como é que eu transformo aquela ideia da minha nova casa em uma realidade? Para isso você precisa fazer o quê? Você precisa planejar e executar e monitorar bem. O PMDOM workshop é exatamente o processo que ajuda você a passar por essas fases. É você entender qual é a hora que eu preciso entender qual o escopo do trabalho que eu preciso fazer. Qual é a hora que eu preciso avaliar o meu cronograma? Qual é a hora que eu preciso avaliar os meus riscos? Então é isso que vai fazer com que o workshop transmita você através de uma vivência, porque ele não é um workshop convencional, ele não é uma aula. O que a gente faz? A gente usa o contexto de um projeto onde as pessoas planejam e executam. Já o workshop PMRank, ele surgiu da ideia o seguinte, ele vai num nível acima do que o domo faz. O domo cuida da execução de um bom projeto. Como é que você pega uma boa ideia, transforma num bom resultado. O rank é como é que você seleciona uma boa ideia diante de todas as ideias que você tem. Então o PMRank é também um cenário prático extremamente lúdico, onde você vai avaliar alternativas. Você vai falar assim, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso para fazer tudo. Como eu escolho bem? Que tipo de critério eu escolho? Ao invés de você molhar o dedo e falar assim, para onde o vento está vindo? Como é que eu escolho de uma forma racional quais os projetos? Então por isso existe uma conexão tão profunda entre o rank e o domo. Fazer bem os projetos certos. Um workshop como o PMDOM e o PMRank pode ajudar as pessoas no desafio, pode ajudar as pessoas nesse cenário de turbulência, por permitir com que ela vislumbre de uma forma prática como é simples planejar bem. Como é simples. E como a gente tem um bloqueio natural quando se fala em planejar bem. A gente adora, e principalmente o brasileiro, adora acreditar no nosso feeling e na nossa capacidade. Ah, não, poxa, para que colocar isso aqui no papel? Para que pensar um pouco? A gente sempre reclama que está num congestionamento quando a gente está num congestionamento. A gente nunca pensa assim antes de sair de casa. Deixa eu olhar para ver se tem alguma forma melhor de fazer esse percurso. O workshop PMDOM é exatamente isso. Como é simples você mostrar, através de um processo sem computador, através de um processo lúdico, como é simples você parar, pensar, para produzir um bom plano. O workshop PMRank é a mesma coisa. Como você consegue transformar aquele que seu feeling, ah, eu acho que esse projeto é melhor do que aquele. E aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, fala assim, mas por que ele é melhor? O que está fazendo você preferir isso? Que tipo de critério está tornando o projeto A mais atrativo do que o B? Ao invés de termos simplesmente aquela visão míope, simples, de que o projeto é, ah, esse me dá mais lucro. Não necessariamente dar mais lucro significa ser o melhor projeto. Perceberam? Numa visão míope financeira, talvez, mas numa visão prática e muito mais holística, não necessariamente essa é a melhor resposta. Eu queria deixar uma mensagem final. É que, nesse cenário, muita gente fica assim, poxa, mas o cenário é ruim. E muitas vezes o pessimismo toma conta, né? Aquela coisa assim, ah, eu não vou, nada vai funcionar, tudo. E eu queria dizer que na minha vida profissional eu só vivi a crise. Quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia. Era quando o Brasil não existia engenheiro. Todos os meus colegas foram para outras áreas. Sabe? Então eu sempre vivi isso. E a gente tem que entender que essa crise, ela traz um mundo de oportunidade também. O que você precisa fazer? Você precisa ser ágil. Você precisa ser ágil. Você precisa investir em você, investir na sua carreira como pessoa. A organização precisa investir. Mas investir não é gastar dinheiro. É investir aqui. Sabe? É adquirir o conhecimento que vai dar às organizações a flexibilidade que elas precisam. Ao invés de ser pessimista, porque pessimismo não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva. Porque se levasse, eu ia falar para vocês, vamos fazer uma aula de pessimismo aqui hoje. Mas não é essa a ideia que a gente quer. Então é por isso que a gente coloca aí. E para mim é um prazer estar no Brasil, podendo fazer um evento como esse, podendo estar apresentando o caso da UNOPES e o caso que a gente faz na UNOPES, no Congresso, para exatamente mostrar. Porque o tipo de trabalho que eu tenho hoje é tão fácil ficar pessimista, porque a gente só lida com desafios. Eu só lido onde a iniciativa privada não tem interesse, ninguém tem interesse. Então era para eu ser o mais pessimista de todos. E eu sou super otimista de ter a oportunidade de estar podendo ajudar. Então acho que é essa mentalidade, é essa mensagem final que eu queria dar a todos. E convidar a todos, sem dúvida nenhuma, para participar dos workshops e para participar do Congresso em Porto Alegre.